Você gosta de paçoca? Enfim, mano, tá acontecendo uma coisa muito, mas muito cabulosa Que eu quero compartilhar com vocês aqui Eu tava aqui pensando E faz todo sentido, mano Cadê o Nando Moura? Já faz duas semanas que o cara tá desaparecido, mano Ele sumiu Ele não posta nada no canal dele Ele não posta nada em rede social nenhuma Seria isso alguma coisa a ver com o Diego Aguiar? Que resolveu processar o Nando Moura Depois daquele vídeo que o Nando Moura fez Falando do mendigo Falando que o mendigo tava sendo usado pelo Diego Aguiar Pra ser garoto propaganda dos golpes dele Ele resolveu processar o Nando Moura E depois disso, mano O Nando Moura sumiu Sumiu O último vídeo que ele postou foi no dia 8 de abril Praticamente duas semanas já E o cara desapareceu Depois disso tudo Acompanha só o vídeo dele O último vídeo que ele postou no canal dele Acompanha só o vídeo que ele postou no canal dele Mano, é muito estranho Tipo, ele não fala nada nesse vídeo Ele simplesmente soltou esse vídeo No dia que ele soltou o vídeo eu acompanhei E eu vi lá Mas e aí? Depois desse tempo todo Esse desaparecimento dele Teria alguma coisa a ver com o Diego Aguiar? Porque, mano Faz todo sentido Porque depois que ele fez aquele vídeo do mendigo Ele só fez mais um vídeo Na qual ele falava do Gabriel Monteiro Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Isso, ele só fez mais um vídeo Falando do Gabriel Monteiro E depois postou esse ali De calado E não falou mais nada Há duas semanas já Do desaparecimento do Nando Moura E aí? Será que conseguiram calar a boca do Nando Moura? Será que conseguiram tirar ele de sério? Tirar ele de gravar vídeo ou não? Acompanha só um trechinho do vídeo do Diego Aguiar Fala, galera! O Diego Aguiar na área Hoje, como vocês viram Dei uma sumida da internet Fiquei resolvendo alguns problemas pessoais Meus E há muitos e muitos anos As pessoas usam a minha imagem Na internet Para vender um produtinho Vender um curso E a galera geralmente fala mal Para chamar a atenção do público E vender um produto Isso é uma das estratégias Que a galera usa na internet E eu como já vendi mais de 100 mil Produtos na internet Cursos, encapsulados, ebook Os caralho a quatro Eu entendo a correria de cada pessoa E eu nunca quis me meter Só que agora Estão usando de forma criminal A minha imagem Inventando Que eu fiz aquilo Fiz isso Fiz aquilo E eu tive que acionar O meu jurídico Para Olha, ele teve que acionar O jurídico dele Correr atrás dessas pessoas E todo mundo Que está fazendo O uso da minha imagem indevida Vai ser cobrada Então, tome muito cuidado No que vocês estão E agora eu vou ver Eu só observo A situação do nosso mendigo Estou vendo que muitas pessoas Estão atacando o cara O cara é vítima Dessa sociedade que a gente vive E eu vou resolver a situação dele agora também Eu sempre estou do lado das pessoas mais fracas Eu não aceito judaria Em momento nenhum Agora O que ele fala ali É meio que estranho Que ele é vítima da sociedade Lógico que não Se o cara Ele está na rua É porque ele quer E porque ele Resolveu que ia morar na rua Enfim Ele não é vítima da sociedade Mas O que a gente está Preocupado aqui O que eu Estou pensando O dia inteiro A respeito disso É em relação ao Nando Moura Mano Nando Moura sumiu Cara Depois desse caso todo Depois dessa treta toda O Nando Moura Simplesmente Desapareceu E aí Teria isso Alguma coisa A ver com tudo isso Com esse desaparecimento Do Nando Moura Eu não sei Fica aí a dúvida Agora é esperar Os próximos capítulos Para ver o que o Nando Moura Vai vir a público Falar O que ele vai Manifestar em relação A tudo isso Mas que ele está sendo processado Está sim Ele já tem uma Tem uma matéria aqui Que eu não vou colocar aqui Para não alongar muito o vídeo Mas tem uma matéria aqui Que o Diego Aguiar Já processou Já enviou Para Para ele O processo Vou tentar deixar o print Para vocês acompanharem Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo também E eu não gosto De um vídeo muito longo Beleza E eu aposto Que você também Não Então é isso Deixa aqui no comentário O que você acha O que o Nando Moura Está arrumando O que aconteceu Com o Nando Moura Será que ele tinha desaparecido Será que desapareceram Com o Nando Moura Será que consumiram Com ele Da internet O que aconteceu Está todo mundo querendo saber Eu sou apenas Mais um Que está Esperando ele se pronunciar E É isso Essa é a minha dúvida De hoje E eu quis compartilhar Com vocês aqui Espero que você deixe Aqui embaixo No comentário Sua opinião Em relação a tudo isso Beleza Até o próximo vídeo Espero que você Deixe o like Aqui Não esquece Se for novo Já sabe Se inscreve Antes de sair do vídeo Fechou É nóis Até o próximo vídeo Valeu E Fuuu Tchau 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 Tchau